A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 the final reminder you've boarded American Airlines Flight 1327 operating to philadelphia for those passengers boarding now we ask that you please place your carry-on bags under the seat in front of you or in the overhead compartments if you've brought on two carry on items please place O que é o que é o que é? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O? O que é? 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 Vamos lá. 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 Amaricu 1327, a set of 186,000 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 Amaricu 1327, a set of 187, a set of 186,000 Vamos lá. Approach American 1327, what speed would you like, and then also they vectored us back on to the, to a point, are we back on the arrival, the, uh, budget? Uh, yeah, I'm sorry sir, I didn't realize they took you off the arrival, yeah, if you can agree, proceed direct to, uh, Erie on the arrival, and, uh, speed 190, Erie. Direct to Erie, speed 190 American 1327, thank you. Registro, T27, connect approach, 125.4, good day. 125.4, American 1327. Approach American 1327, it's with you, 6000, small to 190. American 1327, pull off your approach, roger. Yeah. Yeah. Aboutaría. Let's go. Let's go. Get it here. Let's go. Whoa. Let's go. . 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 1327 Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho Philadelphia Tower, American 1327 Just past Marking inbound, runway 27R, ILS Bracket 1327, 22R, runway 27R, Quintena Coelho Quintena Coelho, 27R, American 1327 Masと思います Difícil E por Quintena Coelho Mig 847, W延io Agüístas e Legendas por Quintena Coelho Îngy- via Buyワ enfin advocacy Vamos lá. 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 Obrigado por um call. Quero quem está mostrando. Obrigado por um voluntário de Boston. No meu ponto, definitivamente um dos nossosegojudos. Ele apmannou o seu nome, Estado Sargent Travis Mills. E se出 wig have GIVE a sua oportunidade,紅iza o dia com seus aviados de avanças. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL